Ok, então temos o Iber contra... Foda-se, cadê-se? Zelda, vamos a Zelda Isto está errado, espera aí Ué, 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 Iber Tem de ser o player 1 Que isso faz, sério? Voltei para trás Não, não, isto é extremamente importante para 12 Viewers É para o YouTube também, por isso Doze? Pensámos nisso não mal Então... Hã? Quatro? Quatro cada? Qual é? Quatro? Quatro aqui, quatro pessoas que... Só, e ficaste em que lugar? E quem segundo é da Intermediate? E eles meteram mal na história É, meteram, 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 já sabemos Já sabemos, já sabemos Mas eu recuso a sair a lidar É, é, é sempre, é sempre falta a meter A CRIBA Foda Olha, são 14 agora, estamos a crescer Eu disse que estavam 15 Ou 12 Não, disse que estavam 12 Obrigado A CRIBA Porra Anyway Muito importante Ok, porra Então O Claudio Desiludido com Darko Samus Ou sua própria alma Escolhe salvar a sua alma através da cute wife Que é a Zelda Enquanto o Iber vai o normal de sempre Que é Pokémon Trainer Ok Muito obrigado pelo insight Donny Ah sim, claramente Este match-up É extremamente em favor Do Pokémon Trainer Porque Está a salser Ele dá uma merda É tipo, é ok É tipo, é tipo O problema é tipo Tu precisas de utilizar Boa Fanta Man Util E saber usar isto para Pá Para compensar pela Sua lentidão Porque tu precisas de saber Os seus setups Os seus planos Os traps Olha E pronto Um grande fator de match-up Acabou de se ver Side B matar Completamente o Phantom Pois é Mas é Mas Mas o Side B é uma cena Que faz tempo a usar Sim Sobretudo o Iber O Iber usa muito Mas eu não acho que foi o Side B Que atingiu o Phantom e o Destroylog Eu acho que acerta a Zelda Acerta a Zelda Pois é, acerta a Zelda E tudo sei o Phantom Se for a mim depois Mas Pá O Cláudia Tentar Prever Os ETAs Não Há mais Side Bs Mas não Tipo Obviamente Obviamente O IVJ tem O Side B que é muito bom Mas mesmo tu fazes Reflect X Não faz grande dano ao IVJ Não é tipo Não é o O Shuriken Ou o que é No TWP do Greninja Que obviamente Quando é refletido Dá muito mais knockback Isto é um bocado Whatever Agora O Dupachari Zard Claramente Tem um fácil outrange Com vários ataques Tipo Como é que era Pronto Também O Shuriken Não é assim tão bom Mas ao menos que eu sei fazer outrange completo A Tipo É o melhor ao matar Claro Tens um Uma fácil Tipo Isto é mesmo Isto é mesmo Evasor Porque O Squirtle Tipo O Swiver consegue fazer Com os 0% Ou low% Então Utilize o Squirtle Depois de Para aí 20% No model Muda já para Provisor E isto Por acaso Este matchup Eu acho que O Squirtle Não Como a Zelda Acaba por ser um bocadinho Floating É mais O Squirtle também já não tem tantas facilidades a fazer as formas Então Então Mais cheio vai para a Evasor Uh Já agora O torneio em si já acabou Também foi um side event Uma crew battle Já foram os finais Agora isto é pronto É algo para acabar Sim Aquela kill Muito boa Com Oh Tinha esquecido os toques Ah Aí Aquela Insect do Storm Ao bocado Sobre O Phantom Foi uma boa kill O Evasor tende a Tentar fazer A recovery Logo Para ficar logo Para eles A fazer o tether E O Phantom Acaba por apanhar A recovery Do Evasor Sim A melhor maneira de apanhar Oh Muito bom A pior A melhor maneira de apanhar a recovery do Evasor É tipo Tiras-lhe o salto Limitas quando é que ele pode fazer a correr Porque já não pode fazer a mix-up do timing E vais lá em baixo com uma lasting hitbox Tipo A Zelda tem um Nair Que é tipo É ok O Wolf tem um Nair também pá Há Nairs principalmente sex kicks Mas pronto Ah O Iber tira ele 3 toques Só perdeu 1 Para a minha equipa Ah Agora a seguir Agora a seguir deve ser o Mik Tu com o Character Crisis Já eu sabia Já 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 Ah vai o Donny então Já Sim Luz mas tipo Ah Primeiro o Ike não estava Não estava a ser jogado aqui E o O Nair do Ike Tu não podes ir lá abaixo Debaixo do Ledge Fazer Nair Não faz nada Manda-os para cima É um Slent Nair É um Slent Nair mas não faz Pé dos Gordings Manda-os para cima É um Slent Nair 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 Eu tenho muitas críticas sobre o Cloud Do Donny Hã Já estamos prontos para perder Já estamos prontos para perder Ainda bem Ainda por cima que eu fui de Zelda Não me apetecia nada e o Dark Sammons neste aqui Foi uma péssima escolha Mas pai Pelo menos tirei uma Stock pessoal É não é? É não é? Depois ele começa a fazer Bé Death Attack Tipo Fs Messers Tipo Ele é Bé Greedy pelos Heats mais gananciosos Mais fortes do Cloud Ainda falta um bocado aquela Neutral Play Com o Nair com o Backyard Muito mais Spacing Ah Ok Então Olha 1% Coitadinho Mas já É o que eu estou a dizer O Dory é muito ganancioso com o Cloud Não Tenta logo atacar com as coisas um bocado mais fortes Mais simples Tenta prever onde é que tu vais da maneira mais simples E às vezes Às vezes certas outras vezes não Mas raramente mata Porque ele começa a Lançar Fs Messers E esse tipo Tu sabes o timing que ele vai fazer Se é só fazer shield E faz bem Whatever Exato Pronto E temos aqui o Pokémon Trainer do Weaver É É uma excelente escolha para o Weaver por acaso Eu acho que ele tem uma boa grasp do Genius Ok Isto foi demasiado Big Bang que eu comprei Lá vai o Ever Smasher Pronto É planos Tipo O Weaver já tinha alguns fundamentos com o Bowser Mas o kit do Bowser era muito limitado E o Weaver não era muito Não era consistente A fazer o que era o mais importante no Bowser Sim Mudar para o Pokémon Trainer Bom O Smash Ele ganhou um A utilizar uma personagem com um kit muito mais deep e muito mais rounded do que o Bowser do Smash 4 Sim Ele tem mudado muito mais Já me deu problemas porque a Squirt Ou não É um bocadinho difícil de lidar com um ovo com aquele ebue Muito pequeno e faz bons combos contra o outro por exemplo O Weaver é mais fácil porque o zoning dele Não sei o ovo está mais confortável com isso O tamanho do ebue Mas obviamente O Weaver Utilizar o Praticando os 3 3 pokémons Vemos ali o O O Shed Flare Blitz Ele não matou só o spot 177 Eu quero ver um guimpo favorito Faz um guimpo ao Donnie O que? O que? Ele tentou usar o limite O que? O que? O Donnie O que? O que? O dash attack O dash attack também funciona, é verdade Claro E o Donnie vai matar Exato Prontos Ok O que? Eu gosto bem dessa animação que eu O que? O que? O que? Você tem só uma carapaça É tudo bem É tudo bem É tudo bem Depois da sword não é nada Enfrentando uma carapaça não é nada É desta, é desta Donnie Faz o teu Donnie O especial Donnie Oh boy Is this attack? Não É exato Aquele dia eu falei bem mal porque ele estava a saltar Não era desta Isso Agora é igual Eventualmente agora tens de cruzar o limite Por isso Pois agora dá de brilhante Não fica pra sempre O que era Uma das coisas que o tornava tão boa no Smash 4 Mesmo Tipo ter o Smash O ter o limite pra sempre Ai Ele ia era pé Ai Era pé Sim Acho que ele deu o mesmo Quase matou 5 Oh não, é isso Pronto, morto Bom, agora Deixem-me ir tratar do Donny Ele vai tratar do Donny agora Eu estou tratando do Donny Agora quem quer comentar O que? Eu nunca comentei na vida Não, ficas louco Pronto, agora O Donny não sabia que Podias Vamos comentar Então Donny Sendo Donny Não, never mind O pinto é que vai porque ele tem que ir mais cedo que eu Eu vou estar a espera até às 9 Estás tu? É só teres que ir mais perto Tenho que dar mais espaço Nice Como eu estava a dizer O Donny ser o Donny Pensava que podias mudar A personagem No meio da crew battle Obrigado Donny Excelente Excelente É, não é mesmo? Temos Temos agora 9 a 8 Neste momento 1, 2, 3 Corobeto E começa o match Vamos a isto Temos o Wolf Do Pintz Que é a personagem preferida dele Do Pintz neste jogo E o Claudio que parece ser o main do Donny No ultimate Não, não é o main dele O main do Donny É o sabor do dia Ah claro sim Donny com uma recovery Muito risky Isto na verdade o Wolf também é uma É uma personagem muito boa Neste jogo Pelo menos o que eu acho Pela minha opinião Eu acho que o Wolf é uma Excelente personagem neste jogo Eu já disse até Acho que ele é top tier Há gente que não concorda Por causa da recovery dele Mas Quer dizer Uh, ok Bom string do Donny Quer dizer, a recovery da Peach Também não é Não é a melhor Não é a melhor Mas é Provavelmente das melhores personagens do jogo Se bem que certamente é melhor do Wolf Sem dúvida Não, a recovery da Peach e do Wolf São The same Sim É, exato Sim, é bem melhor Aquele multi-hit também Uh Nice, nice Ok, bom read Bom read do Pints Uh Ainda melhor Aquele kill do Up B Muito bom E eu dizendo que Cloudy Por causa da personagem Ali está algumas Call Battles Também vou ter de arrumar a minha Switch Aqui é nada Vão usar advantage O Pint está ali a pescar por smashes no meio de leds Não devia estar a Trocar por tilt Por tilt No Na leds Mesmo assim, acho que ele está a fazer um bom trabalho A aproveitar advantage Mesmo assim Exato Também sim, sim senhor Agora a ver como é que Como é que ele vai utilizar isto Não tem nada a usar muito A pressão de projéteis Mas acho que o Cloudy não parece Ah eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho pois todas Não Não Aqui, peço desculpa Estamos a 8 a 7 Neste momento Será que o Agora vai score Uh ok Ok, mais uma stock do Donny Estamos 7 a 7 agora O Donny pode ficar com a vantagem se ele ganhar aqui e agora O Donny poderá dar uma vantagem enorme à sua equipa por acaso Uma stock É até uma boa vantagem Exato Mas ele consegue Se eu consegue dar um run inteiro ao Pint Será excelente Quer dizer E depois ainda tens o Storm e o O que é que está na equipa dele também? O Storm e o O que é que era mais? E mais quem? Estão vocês 3? Falta um Não Não Não, Donny é da minha Tu Iber Pint E o Está esquisito? Eu Iber Pint Sim, da equipa do Cyrus Sou o E o Iper Ah, o Iper, exato E o Iper A seguir vem o Iper ou o Storm Estou a gostar desses Nairs ali Estou a usar o sour spot do Nair para dar as guard E agora Acho que ele vai Ah, podia ter entrado com o Side B também Se calhar podia Oh, ok O Donny com as Grandes jogadas do Big Brain Donny Uh, muito arriscado para um Wolf Eu também Muito arriscado Uh, uma troca de Smash Muitos bons Shields E vai ser Ah Talvez Acho que o Wolf não tem nenhum kill de tropa Até é o Back From Oh, ok O F Tilt do Wolf a fazer milagres Mas muito bem jogado pela parte do Donny Ainda conseguiu tirar umas duas stops ao Pint Agora vem o Mic E agora sou eu Bora Mic Minha documentador de Portugal Minha documentador de Portugal Quem é que vem aqui comigo? Eu não vou ficar aqui sozinho, por favor Mãe O que é que tu disseste, pá? Não, vem o Donny, pá Vem o Donny comigo Donny Jesus Porquê que existes? Como assim? Como assim? Eu hoje dei boeto aqui Resumei Estávamos a perder O gajo tinha dois stocks de vantagens Ah é? Sim E ainda quase É? Sim É, sério É? 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 É tão... É tão... É tão ficha sério Foi a... Move genial do... 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 Do sakurai Ter feito isto Pirenhas! Pirenhas a pirenhas! Ai 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 Mas uma coisa boa! Uooo! Ah essa Balser e Reed! Bem... Essa foi boa! 6x6 agora, vamos! Estamos empatados! Está vendo? E foi por causa de mim Que eu tirei o meu stock Se não tivesse tirado o meu stock nada disso era possível Temos o Storm! Estamos completamente empatados. Mas a seguir é o Storm. Qual era o último dele? E o Viper. E a nossa é o que? É o Cyrus Chimic. Ah, temos o Cyrus. Ok. Eu acredito na nossa vitória. O Storm é uma merda. Agora temos 8. Subimos para 14. Temos 9. Sabes ler? Não. Mudou agora. Não mudou, não. Não mudou, não. Para de ser... Donny, para de ser Donny. Para de ser Donny. Donny, para de ser Donny. Vamos lá começar, Wolf. Roy, Roy. Ganhamos então. LoL. Só armou uma focaria. E na cima de Roy. Damn, o Donny já dá 3 stock. Estás pronto? O Donny é 3 stock. Ei, damn. Só me tiraste tudo. És uma merda. Dizes ter empatado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas quando eu descobrir o Merchant. Do Pokémon Trainer falamos, tá bem? Tá bem, claro. E esse que é de... Não comente de... Ei, isso dá trabalho. Eu não faço isso. Eu não vou ao Discord para aprender. Eu não... Não, não. Já não. Não mesmo. Já é fácil. Mas eu pratico. Não aprendei a frame date e o que caralho. Vou vendo jogos. Claro. Casal. Não, tu vais ao Twitter queixar-te coisas parvos. Também. Ohhhh. Boa play do Mik. Fsmash. Essa foi excelente. Eu gostei imenso dessa. Definitivamente. Não uma coisa parvos. E essa stream. Olha, este throwdown foi um dos meus favoritos até agora. Foi excelente. É uma pena, não sei. Uh, falhou, não é? Oh. E agora? Ah, vai 14%. Digo-vos já que o formato de Pulse vai acabar. Um spike do Mik. O formato da Pulse vai acabar. Ah é? E vamos ter Double Illumination a partir do próximo. Não é oficial. Mas nós queremos. Queremos ser eSport. Não queremos não. Nós queremos ser eSport. Não quero mesmo. Mas é possível. Pulse Double Illumination. Mas é, mas é possível. Oh. Ah. Pulse Double Illumination. Tás parvo. Pulse. Ouve o que tu acabaste de dizer. Pulse Double Illumination. Pulse Double Illumination. Pulse Double Illumination. Não. Queres dizer round something. É diferente. Não. Pulse também. Pulse é round round. Não. É assim. Não é. Desculpa lá. Isto são Pulse e Double Illumination. Não. Pulse. E não sabes o que que são Pulse. Olha Donny. Faz um favor. Éires. 야res é. Olha. Olha. Pulse Double Illumination não existe não é? Oh. I Horror cast. Mas Pulse Double Illumination não existe. Não existe. Vez onde? Ele pode expor o... Não existeーン. Ela chama Pulse. Member fez tudo isso. Não chama Pulse. Isto é uma pool. Isto é uma pool. Isto é uma pool. É basicamente uma pool. Não é nada. É sim senhora. Pools. É, Jordan, não é? Chamam-se Pools. Exato. Isto é tudo da malinemanesha. Pools da malinemanesha? Sim. Pools basicamente. É simplesmente um demoral. Está bem, olha. Este aqui e a mochila por baixo. Ok, Doni. Este aqui? Obrigado. De nada. E temos o hiper agora como último. O hiper. Storm, como é que sentes depois de ter sido envergonhado à frente de um tal de... Vou counter ao F-Smash agora. És uma merda. Primeiro. Não posso ser envergonhado se não estava a tentar. Ouuuuh. Segundo. Realmente ele foi. Foi um desrespeito. Aquilo que ele não era counter ao F-Smash. Era... Era... Um ballzinho. Olha, vou tentar acertar no F-Smash dele que tem super armor. Depois do pideiro. Com o meu F-Smash, opá. O meu cérebro é só de boa sentido. Com o que é que tens de pideiro para o F-Smash? Da piranha? Na gasp. Já tem uma miss? Já tem uma miss? O que é que tens? Não, é que tens de pideiro que tens de pideiro para o F-Smash. Um zero de semestre que tens de super armor. Sim, é uma piranha para o mundo! Não, ele tem. Ele tem. Tem... Tem o e-vi... O e-vi-ci-lidade ou um pouco de as líneas. O que é que tens? É ruim. É ruim? Não, é... É... folha do inferno. Então se dorme, pôs-te me envergonhado à frente de 8 pessoas. Ele não tava a tentar. Ele nem sequer tava a usar 5% de supe, dude. Yeah! Buttons! Buttons, man! Tá mesmo a dizer ao Ben que aquilo suca. Tá molhado, man. Tá me pissed off. Vê o que é que tu fazes. És mesmo um Smash Player. És mesmo um Smash Player. Tô a gostar, man, desta... Esta crew battle ali é boa intenção. Com uma música familiar. Agora temos 3 toques do Hiper contra 2 toques do Mic. Uh! O Hiper tirou o Totó. Oh! Shoot! O Hiper tirou o Totó. É real shit agora. Isso é real shit? Condicionar o adversário. Ah! Ah, uau! Era quase um Tec... Ah, 4 toques. Não, não era un Tec. O Touch Spine. Oh! Uau! E claramente a Skillful Brain Play do B. Eu gosto do Nutral B dele para qualquer dessas situações. Exatamente. Eu adoro. Eu adoro. Uncharted. Neutral B. Para qualquer uma. É Hold. Não, Hold durante um pouco de tempo. Sim, eu sei. Eu sei. É tipo um segundo Hold. Eu estou a dizer logo. Uau! 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 E agora? Ground e... Eu sei! Eu sei! Tipo é logo! Eu estou a dizer logo! Uau! Uau! Acrybatal mais importante. Acrybatal mais importante. Acrybatal mais importante. Obviamente. Man, o Donny nem estava a tentar. Ya, mesmo a sério. Eu não sentirei bué. Esse nem é esse. O Donny não tenta. Nem que a vida ele pede nesse. Ooooooo! Sabe tentar. Ooooooo! Ooooooo! E quando aprender? Puto, eu adoro dar Thresh Tock. Let's go. Está tão mal, mano. Let's go. Sabes quem que adora dar Thresh Tock? O Bento. Eu vou fazer o Titan do Meme no teu character. Crazy. Um outro jogador. Estamos a sexo. Não, o Xtreme é outra pessoa. Volta. Ui! NER! E... Não teve o Sweet Spot para Spike. Ah! O Piranha Plant tem boa recovery para não estar a levar com isso. Uh! Tentar apanhar com o Up Smash, mas não funcionou. Bom... Eu gosto bem do Up B. O Up B da Piranha Plant. Olha, olha, olha. Down B. Down B é tão excelente. Adoro. E o... E aquela cena do Footstool? Aquela cena do... Será que o Mico vai conseguir tirar? Ah, não. Ah, não. Eu sei. Eu sei. Oh burro. Pronto. Já ganhamos. Temos aqui... Ganhámos. Ah, ganhámos. O segundo lugar do torneio... Cairos... Vali... Com o homem. Mas atenção. O Iperstar tentou todo. Ad Cairos Vali, sigam. Ad Cairos Vali. Com dois L's e um Y no fim. Oh! E escolheu a música. Sim, agora eu tenho que tirar o máximo de fila para o próximo jogador... Oh, late. O número é que conta. O número é que conta, exato. O número de tóxicos que tiramos é que conta. Vai da ué, tirei. Ah, o Cairos não quer ir do seu main. Ei... Cairos está cansado. Uh... Vai dar bloody. Vai Jigglypuff. Vai Jigglypuff. Vai Chrome. Vai de... Vai de tertiary character. Vai de tertiary character para envergonhar a Team Storm. Damn. Vai ter ele que suicidar, mas ele acaba para não suicidar. Pronto. Tira a stock. Não, deixa tá. Agora deixa tá. Uh... Cairos está a deixá-lo. Uh... Eu gosto dele. Cairos... Cairos... Uh... Bom catch, Cairos B. Basta um F-Smash, ele já está morto. Pronto. Agora basta ele desligar o cérebro e spamar a F-Smash. Daqui a pouco ganha. Ou seja, jogar como tu. Fiche. E... Uh... Backhead. Porque ele tem a Cairos B. Oh... Up Smash não é suficiente para matar. Bom catch. O Roller. Oh... Mas não aproveitou para fazer a F-Smash. Outro. 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 Sorry. Uh... Back throw mata. Sim. Cyrus está a trollar. Está no final. Cyrus está a trollar. É... Cyrus está a trollar. Ai ai. Eu não admiti. Uh... O que é isto, meu? Calma, mano. O que é isto, mano? O que é isto, mano? O que é isto, mano? Quando ele disse para desligar o cérebro, não era para desligar o cérebro inteiro. Pois. Não. Nós queremos ganhar-te, mano. Tu não viste o iconic emote do Shom? O que é o Caveman? O que é isto? Uai, do... Carry me, carry me, por favor. Está quase. Grand facade. Oh. 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 OCH. OCH. Segundo lugar é fraude! Mudadas de 5. Mudadas de 5 for a 2. Mudadas de 5 for a 2. Fantas isso. É fraude. Fraude! Cámpeão da M kayota que ganhou. Tchau, tchau.